É um bairro bacana, é um bairro bom de morar, é um bairro que hoje diminuiu muito o índice de violência. Na verdade, assim, como eu hoje não paro muito lá, não movimento muito o índice de uma correria, não posso ter o que falar, não tenho o que dizer, o Tomás é isso, é aquilo, o Tomás é um bairro ruim, são várias opções. Lá, onde foi que eu cresci, em toda a minha infância, onde eu joguei bola, onde eu tinha campeão de base, e depois acabou, tinha clube, hoje não tem, né, então é uma falta, hoje faz muita falta um clube dentro do Vale do Tomás, que antes tinha, hoje não tem mais, eu dançava, brincava, assim, é um bairro que eu posso dizer que é muito bom, muito bacana, muito legal. Obrigado.